You Know How We Do Mas também o meu Quem vai dançar sou eu Fico parado, vou-te levar pro céu A escola é meu nome Quem te manda sou eu Sou pra dar uma errada I'm back, stronger than ever Gostas e eu gosto Mas fica só parado Fica parado Fica parado Não fazes nada, vem, vem E vem, dança comigo Segura agora Mas vai com calma esse corte no teu Deixa comandar Não precisa complicar Levanta a mão, não me toca Parado sem dar nenhum toque Diz qual é o meu nome Quem comanda sou eu Sou pra dar uma errada I'm back, stronger than ever Gostas e eu gosto Mas fica só parado Let's go Let it sit down Ah ouais C'est comme ça qu'on danse sur le danceflo Qu'on se la fasse vite Ou qu'on se la fasse low Ah non Et si les mecs ne bougent pas C'est tranquille It's about to go down Previens tes copines Ta voisine Ta cousine Ou faire des bêtises Dans la piscine Alors Erola C'est toi qui contrôle tout Mais quelle silhouette Pas besoin de faire le tour Mais t'es incroyable Ah ouais Je dirais même désirable Merci Inditoyable Oulala Et surtout inarrêtable Fica parado Fica parado Fica parado Oh 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 Dale, dale Fica parado Dale, dale Fica parado Fica parado Fica parado Yo dale, dale Dale, dale Yo dale, dale Fica parado Oh 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 Fica parado Fica parado Fica parado Yo dale, dale Fica parado Yo dale, dale Fica parado Fica parado Eu fica para, eu fica para Eu dalei, dalei Ei, dalei, dalei Eu fica para